Música Caiu a noite e tu vai ver o bonde pesadão É o bonde do coqueiro, o mano tão boladão Nosso papo já foi, vamos ver no que vai dar E se eles fingem caô, então manda eles entrarem Os irmã deu o papo, diz que não quer saber Que aqui no coqueiro, a bala vai comer Pois pode ser os mandados, ou nos alemão Nosso mundo é tipo Colômbia, igual Afeganistão Não tem osama, vilada, ele já foi só do Rusem Pois se quer tacar contra nós, deles não fica ninguém Os soldados da penha só dão tiro certeiro E a nossa facção é o comando vermelho Do outro lado é a chacupos, neguinho, quem sabe a nós Mó soldade dos crios, alemão passa a mão E se essa vez tá fronteiro, eu digo não tem carro Os irmãos que metem bala, em qualquer hora que for, neguinho Muita calma nessa hora, DJ Eu sei que tu fecha com nós já parado É o coqueiro, acha tudo, artilharia pesado É o coqueiro, acha tudo, artilharia pesado E a ponto 30 que dispara Caiu a noite, tu vai ver o bonde pesadão É o bonde do coqueiro, o mamu tão boladão Nosso papo já foi, vamos ver no que vai dar E se eles fingem caô, então manda eles entra É o coqueiro, o papo diz que não quer saber Que aquilo o coqueiro, a bala vai comer Ou pode ser os mandado, ou nos alemão Nosso mundo é tipo Colômbia, igual a Afeganistão Não tem mozana, vila, abeja, foi só dor, o cem Pois se quer tá contra nós, deles não fica ninguém Os soldados da penha só dão tiro, ceteiro E a nossa facção é o comando vermelho Do outro lado é a chacupos, neguinho, quem sabe a nós Mó soldade dos crios, alemão passa mal E se a cabeça é fronteira, eu digo não tem carro Os irmãos tem netball, em qualquer hora que for, neguinho Muita calma nessa hora, DJ Eu sei que tu fecha com nós na parada É o coqueiro, a chatuba, artilharia pesada É o coqueiro, a chatuba, artilharia pesada E a ponto 30 que dispara